Teixeira de Freitas não vai ficar de braços cruzados. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, promove mutirão de limpeza, começando aqui no bairro São Lourenço, por conta dos altos índices de arboviroses aqui nesta região e em outras regiões da cidade. A gente está enfrentando uma situação de crise no Brasil e em Teixeira de Freitas também não está sendo diferente, que é o aumento da notificação e dos casos de arboviroses, dengue, zic, chikungunha. E no município de Teixeira de Freitas, a arbovirose que está prevalente no momento é a chikungunha. De 1º de janeiro até ontem já foram identificados, notificados, 401 casos das três doenças, onde a prevalência é maior entre a chikungunha. Então, houve provavelmente uma mudança da dinâmica da procriação do Aedes aegypti a nível nacional, talvez algo que estejam estudando de alguma forma de procriação diferente dele. Ele já está se adaptando a várias situações. Antes ele ficava, tinha predileção por água limpa e parada. Hoje ele já está começando a fazer apoiadora de ovos em águas sujas. Então, isso aumenta a quantidade de ovos e larvas e, consequentemente, o surgimento do mosquito adulto. O trabalho do combate às endemias é um trabalho diário, que os agentes estão aí, mas hoje estamos aqui no São Lourenço, justamente reforçando com a população esse cuidado. Então, o foco principal hoje é a população, para que ela possa se conscientizar de estar tendo cuidado com o seu quintal, porque é o trabalho de todos. Certo. Hoje estão envolvidos aqui cerca de quantos agentes? Hoje estamos aqui cerca de 63 ACE e 23 ACS, que é um trabalho em parceria também. É uma categoria que a gente se preocupa com a saúde, então é um trabalho em conjunto, as duas classes. Eu vejo que a maioria dos moradores que acompanham, sempre eu estou entrando no quintal e eu já chego observando, eu vejo que eles têm um, assim, alguns têm um cuidado muito grande, né? A dona Lee Wood, sempre eu reparei as garrafinhas viradas, as tampinhas, quando eu chego, às vezes tem uma tampinha assim, está sempre viradinha, e o cuidado mesmo que ela tem. É tanto que ela tinha duas pessoas aqui domiciliado, que era a cunhada e o esposo. O esposo dela faleceu, mas sempre é isso aqui que vocês estão vendo, bem cuidado. E a cunhada dela foi para Itamaraju também, mas era sempre bem cuidadinha, ficava aqui nessa casinha do fundo. E, assim, sempre observe esse cuidado, porque tanto faz bem para eles, como para mim também, que estou adentrando a casa deles, né? Então, é um cuidado muito grande e a gente tem essa troca, né, Lee Wood? E sempre comunicando a eles para ter esse cuidado. Sempre eu cuido do meu quintal, não deixo água parada no lugar nenhum, sempre eu cuido. Ah, eu observei que a senhora tampa, tapa direitinho ali, as vasilhas que, no caso, acomodam água ali. É, tem que ser o tampo, todo dia eu troco, eu lavo a roupa, eu troco a água, mas sempre eu deixo assim. Hoje é mais uma ação estratégica de combate às arboviroses, né? A dengue, zika e chikungunya. Hoje aqui nós estamos no mutirão de limpeza do bairro São Lourenço. Estão envolvidas a Secretaria de Saúde, com seu time de agentes comunitários de endemias, agentes comunitários de saúde e toda a equipe da saúde, bem como a infraestrutura com as máquinas e equipamentos, a S Engenharia, que presta o serviço de limpeza pública na cidade, e também a equipe do meio ambiente. Então, estamos todos aqui reunidos para eliminar o foco do mosquito Aedes. O foco do mosquito Aedes é a água parada. Então, vamos lá, gente, cuidar dez minutinhos por semana em casa para observar todos os lugares com criadores, colocar balde de boca para baixo, garrafa protegida de boca para baixo. Vamos manter as caixas d'água tampadas, vamos cuidar das plantas que acumulam água, evitar jogar sacolinha de bala na rua, porque também acumula água. Então, é um cuidado individual que todo mundo fazendo vira um cuidado coletivo. Obrigado, viu, gente? Música Música